Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que é um pouco polêmico até. As pessoas me perguntam nas redes sociais aí se pode ou não tosar o seu shih tzu no verão. Então pessoal, essa dúvida surge porque alguns profissionais, eles defendem a tese de que o pelinho é uma proteção térmica para o animal, então não deveria cortar. E outros já acham que deveria cortar porque vai facilitar, vai refrescar o animal. Então eu vou de uma maneira um pouco rápida e simples tentar explicar isso para vocês. Vocês podem sim cortar o pelo do seu shih tzu, né? Ah Leonardo, mas aí o pelo não tem um motivo, não é uma barreira natural, não é uma proteção? De fato é, se seu animal for exposto ao sol, né? Então esse pelo aqui, ele funciona assim como uma barreira térmica. Então vai sofrer muito mais um animal que está com uma tosa bem curtinha, está com a pele exposta, do que esse aqui por exemplo. Porque os raios solares, eles não vão bater diretamente na pele e primeiro eles vão atingir os fios para depois chegar a aquecer o animal. Por isso que também é importante a gente não levar o animal para passear em dias que estão muito quentes, né? Ou então horários que tenham a temperatura muito alta. Melhor deixar mais para o início da manhã ou para o final da tarde. Aí como que funciona isso? O fio, ele vai fazer essa proteção, né? Então o animalzinho que está tosado vai à rua e vai sentir muito mais do que esse animalzinho aqui. Só que em compensação, quando você voltar para casa, o animal que foi super aquecido num passeio à tarde, né? Essa pelagem foi aquecida. Ele vai levar um tempo maior para se refrescar. E o animal, ele não faz uma troca de calor. Muitas pessoas já sabem disso. Como a gente, ser humano, ele não transpira pela pele, né? Ele faz geralmente pelo focinho, pela boca. Então por isso que ele fica com aquela respiração ofegante, respirando pela boca, né? Que ele faz essa troca da temperatura dele interna pela temperatura externa. Então ele vai puxando esse ar do ambiente que está mais fresquinho e trocando por uma temperatura mais quente que está no seu corpo. Ele também faz essa troca encostando a barriguinha. Por isso que é bom a gente manter sempre essa tosa higiênica em dia. Porque eles tocam a barriguinha assim no chão. Por isso que eles deitam naquela forma assim, esparmado no piso, né? Na cerâmica. Porque eles se refrescam também pela barriguinha, pelos coxis, né? Também é importante ter cuidado na hora do passeio. Se tiver uma alta temperatura no chão, porque vai ficar muito desagradável para as patinhas do seu animal. Pode até queimar a patinha se tiver uma temperatura muito quente, né? É mais sensível nessa região. Então o cãozinho que está tosado, ele vai sofrer se ele for à rua, né? Se ele tiver com uma tosa muito baixa, ele vai sofrer se ele receber raios diretamente em sua pele, né? Mas se não tiver um dia muito ensolarado e ele for para a rua passear, volta para casa, ele vai se refrescar muito mais rápido do que esse animal aqui que está muito peludo. Aqui no canil, como a gente tem alguns animais peludos, como esse aqui e outros, já com tosa bebê, tosa asiática, né? Tosas mais curtinhas. Então a gente tem essa experiência. A gente consegue perceber que tanto no frio, esse animal aqui, ele se aquece mais com esse pelo. Então ele não treme muito, ele não sente muito frio. Enquanto que o peladinho, né? O que está mais tosadinho, baixo, acaba se tremendo mais e sente frio. Às vezes minha esposa chega a cobrir alguns ou então usar roupinha, né? Para poder aquecer. Então o pelo faz um aquecimento sim no corpinho do animal. E também a gente percebe que no calor, esses aqui que estão peludinhos, eles demoram mais, ficam mais ofegantes. Seria mais ou menos, pessoal, como se você fosse numa praia, um sol muito quente. Ou então se você estivesse num deserto, e aí você colocasse um casaco, se cobrindo o todo. Se está num deserto. Você estaria se protegendo das queimaduras solares, né? Então você não ficaria com vermelhidão no rosto, não pegaria uma insolação, não se queimaria tanto com os raios, porque você está com aquele casaco. Enquanto que uma pessoa estivesse sem camisa, ia ter bolhas pelo corpo, porque ficou horas com o sol direto, sem proteção nenhuma. Só que em compensação, aquela pessoa, os dois foram, né? O tanto quem estava sem a camisa, como quem estava com o casaco. Foram lá num deserto, pegaram muito sol. Chegaram em casa, ficaram num ambiente onde está mais fresquinho, ventilado, né? Usando o ventilador, o ar-condicionado. Quem estava sem a camisa vai se refrescar muito mais rápido, né? Vai fazer essa troca do calor muito mais rápido. Quem estava com o casaco, se não tirar o casaco, vai ficar com aquela manta quente. Você pode manter peludo, não tem problema nenhum. Desde que você mantenha em ambientes com sombra, ambientes mais fresquinhos, ofereça água geladinha, né? Ou então mais fresca nesse período do calor. Não expor o animal a passeios quando tiver uma temperatura muito alta. É melhor mais no finalzinho da tarde, né? Manter uma boa escovação também, para ele não ter placas pelo corpo para ajudar a aquecer ainda mais. Isso vai facilitar. E se optar por tosar, também não precisa fazer uma tosa muito curtinha. Você pode fazer tosa bebê, né? Tem tipos de adaptações para tosas asiáticas, que também fica legal. Não precisa expor a pele do seu animal fazendo tosas com lâminas muito baixas, né? O pelo, além de proteger contra esses raios solares, ele também é uma barreira natural. Então, impede também que bichos piquem ele durante o passeio. Você percebe que, às vezes, formigas andam em cima da pelagem, porque é muito difícil chegar até a pele do animal. Há alguns tipos de ciscos, gravetos, folhas, tudo. O pelo funciona como essa proteção, tá bom? Então, ele tem, sim, sua função como uma proteção para o animal, uma barreira natural, uma proteção térmica no frio e no calor. Mas, sim, se tiver temperatura alta ou não colocar um animal desse peludo em ambientes fresquinhos, ele sofre mais, sim, do que animais que estão com tosa. Isso é fato. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal. A gente sempre deixa também o WhatsApp para vendas de filhotinho aqui no Canil, tá bom? Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau.